E olha, levar informação e orientação para conscientizar e empoderar mulheres no combate à violência. Esse é o objetivo do Agosto Lilás, promovido pela Secretaria da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial de Rio Preto. E várias ações estão sendo realizadas, viu? Quem traz todos os detalhes para a gente é a Melissa Alcântara. Mel, oi de novo. Conta para a gente então sobre essa ação aí tão importante. Como você disse, são várias as ações, viu André? Estão previstas as ações em escolas, no transporte coletivo, em unidades de saúde e também na Câmara Municipal. Conosco a Secretária da Mulher, Maria Cristina de Godói Augusto. Secretária, um mês aí de cuidado, de atenção, não é? Bom dia. Bom dia, sim. O mês de agosto, dia 7 de agosto, nós completamos 17 anos da Lei Maria da Penha. Então, esse Agosto Lilás é para alertar a população sobre a prevenção e do enfrentamento contra a violência da mulher. Então, é um mês de ação para a gente mostrar para toda a população os tipos de violência, onde procurar o serviço, dando maior apoio para essa mulher, saber se ela está ou não vivendo uma violência no qual ela talvez não tem bem que ela esteja vivendo. E agora, durante esse mês, que vão ser realizadas aqui por meio da Secretaria? Então, é um mês inteiro de ação. Amanhã, que será sexta-feira, nós teremos um curso de capacitação, vamos dizer assim. Bom, tivemos um probleminha com o nosso sinal, né? A gente segue com as notícias. No bloco anterior, a gente estava conversando com a Melissa Alcântara, lá em Rio Preto, né? Ela estava falando sobre o agosto, o Lilás, e o nosso sinal teve um probleminha, caiu, mas já foi restabelecido. E a Melissa, então, volta agora para falar mais sobre as ações que estão acontecendo lá em Rio Preto, né, Melissa? Melissa, pode contar. É isso mesmo, André. A secretária estava aqui contando para a gente quais vão ser essas ações. E tem uma que ela estava me dizendo, que é muito importante, que realmente vai levar a informação até essas mulheres que podem hoje estar sendo vítimas de algum tipo de violência. Que ação é essa? A secretária explica para a gente. Importante. Nós vamos colocar nos ônibus cartazes sobre todos os tipos de violência. E nesses cartazes vão estar o telefone, onde a mulher tem que procurar ajuda, os nossos serviços. E quem está assistindo a gente hoje precisa de um amparo, precisa aí de uma orientação. O que ela deve fazer? Quem ela deve procurar? Olha, a mulher, ela vai procurar o nosso serviço no CRAM, que tem aqui na secretaria, na rua Bernardino de Campos, 4075, no telefone 3222 2041, e também tem o CRAM na região norte. Se assim ficar melhor para a mulher. Para a gente finalizar, eu percebi que o número de atendimentos, tanto nos CRAMs quanto nos abrigamentos, aumentou. Aumentou por quê? A violência aumentou ou a mulher está se sentindo mais segura para fazer essa denúncia? Eu penso que as mulheres estão se sentindo mais seguras. Por quê? Porque ela está vendo que nessa rede de enfrentamento que nós temos em São José do Rio Preto, elas estão se sentindo mais amparadas. Então, ela tem que denunciar que nós damos total acolhimento para elas. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Andréa. Importante esse acolhimento, né? Importantes as informações. Obrigada, Melissa.